Fala galera, nesse vídeo eu vim ensinar vocês a ganhar esse item, limited zc né galera, e com mil cópias, esse item você ganha nesse mapa, link do mapa tá na descrição Pessoal, é o seguinte, pra ganhar o item aqui tá falando ó, você tem que coletar né galera, 9 chapéus que eu vou mostrar pra vocês né galera E jogar por uma hora, então você vai vir aqui né pessoal, quando você vem aqui galera, já aparece a mensagem né galera, pra vocês, que é isso que eu falei pra vocês Que é pra você coletar né galera aí, 9 chapéus e jogar por uma hora Depois disso né galera, vai aparecer pra você adquirir o item que você compra né pessoal, ou no final quando você completar os 9 aqui Então é assim galera ó, você vem aqui no mapa né, e aqui você consegue ver quantos né galera, item você já coletou, que são os chifres mesmo né Conforme vocês vão jogando pessoal aí o mapa, vocês vão encontrando pelo caminho né galera aí, o item que você precisa coletar né galera Que é o próprio item mesmo né galera, que é o chifre, aí você encontra lá galera, vai lá, coleta e vai contar um aqui Então quando você coletar os 9 pessoal aí, e jogar por uma hora, a hora você vê aqui o tempo que falta, como vocês podem ver Então quando você coletar os 9 aqui, e jogar por uma hora, vai aparecer pra você comprar, ou no final quando você coletar os 9 vai ter alguma coisa pra você interagir Mas é uma coisa bem óbvia tá bom, então depois que você jogou por uma hora e coletou os 9, você vai poder comprar o item né galera, e vai ganhar esse item aqui Tá bom, então é isso galera Tá bom, então é isso galera